A jogada de mestre que pode mudar o jogo. Quando tudo parecia perdido, o presidente Bolsonaro salva o dia. Não sei se você percebeu, mas o presidente Bolsonaro preparou uma jogada de mestre que pode mudar todo o cenário político, pode mostrar uma grande vitória para todos nós. Vamos falar sobre isso hoje nesse vídeo. Também vamos falar sobre o Nicolas. O Nicolas simplesmente arrebentou na CPI. E também um dos melhores senadores que nós temos, o Marco Rogério. Em um minutinho, ele simplesmente destrói toda a oposição. Então é muito forte que você assista esse vídeo até o final. Dá o seu joinha, compartilha com seus amigos, joga nos grupos para a gente entender o que realmente está acontecendo. A política é um jogo de xadrez. A política brasileira, a política americana. Aqui nos Estados Unidos você vê que o presidente Donald Trump está sendo julgado, é um caso cível, e ele não precisava estar nem presente. Mas ele esteve fazendo com que todo mundo visse. E esse problema está sendo, na verdade, uma grande solução para ele. E no Brasil, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo uma briga, o Congresso indo para cima do STF, o STF indo para cima do Congresso, o Congresso quer o poder de volta, a gente está explicando bastante o que está acontecendo. O STF, nessa última semana, eles fizeram três ações absurdas que o Congresso não conseguiu continuar na sua omissão, despertaram daquele coma que eles estavam, e agora começam a resolver os problemas. Muitos desses problemas, eu acredito que serão resolvidos. Mas a matéria diz assim, preste atenção nisso aqui. Eu quero mostrar para você, para você entender o que está acontecendo. Olha só a questão do AB, o AB. Estatuto Nascituro tem apoio de 300 deputados para ele ao plenário da Câmara. Então, nós temos 300 deputados, quer dizer, uma maioria esmagadora que se levantou contra a Suprema Corte. A Suprema Corte, com a Rosa Weber saindo agora e deixando esse cagada que ela deixou. Então, o que acontece? A Câmara dos Deputados se levantam e vão para cima do STF para resolver o que o STF deixou como problema. Então, se qualquer pessoa entende que, olha, acabou. A Câmara acabou. Mas aí eu pergunto para você, qual é o problema? Você vai falar, porra, Fábio, o problema é o Pacheco. O problema é isso passar na Câmara e o Pacheco começar com suas palhaçadas e omissão. Só que, de acordo com nossas análises, o Pacheco é aquele cara que queria ir para o STF. Só que ele sabe que ele não vai mais. Então, o Pacheco estava numa posição da política, na minha opinião, que era o seguinte. Ele está queimado politicamente, então ele preferiu lavar a mão para a política e tentar uma carreira no STF. Se ele entra no STF, ele não precisa mais se preocupar com ninguém. Ele faz o que ele quiser, ele vira um deus. Então, ele não precisa mais de nenhum capital político. Só que, tudo indica que o Lula já o ignorou e Lula vai escolher o Dino. Algumas pessoas estavam dizendo para mim, Fábio, isso é uma jogada do Pacheco. Na verdade, ele quer atrapalhar o Dino para entrar no lugar dele. Você não está prestando atenção no jogo. O Dino, tudo indica que Lula vai escolher o Dino. O Dino vai passar fácil na sabatina do Senado. Isso aí vai passar fácil. Só que, como o Pacheco vê que ele não tem mais condições de entrar no STF, então ele tem que voltar agora a ter capital político. E o capital político dele, ele começa a fazer leis que vão de acordo com o que as pessoas querem. Ou seja, já começa ele a fazer leis que vai cortar a asa dos togados. Parabéns, mas nós estamos observando. Aí, ontem, o que aconteceu? São essa matéria que, na verdade, ontem à noite. Olha essa matéria que saiu aqui. Bolsonaro e Michele confirmam participação em marcha contra o AB em Belo Horizonte. Peraí. O Bolsonaro vai participar da marcha lá com o Nicolas, com a nossa verdadeira primeira-dama, aquela primeira-dama de verdade que cuidava das pessoas, que trabalhava e não era uma que ficava turista. Essa vai estar em Belo Horizonte. Começa a pensar comigo. O Bolsonaro junta em Belo Horizonte centenas de milhares de pessoas. Quem é que, de acordo com as nossas análises, quer um capital político porque ele tem uma intenção de ir para o governador de Minas. O Pacheco foi eleito senador por Minas. Ele recebeu o voto antipetista. E aí o Pacheco abraçou o PT. Então ele perdeu todo o capital político dele porque ele queria ir para o STF. Agora ele volta a começar a andar contra o PT de novo porque para que ele seja eleito ou tenha uma chance ou que possa ao menos concorrer para uma eleição para o governador, né? O governo de Minas Gerais, ele terá que, no mínimo, bater no Lula. E para cima do Lula. No mínimo. E o Bolsonaro levando multidão em uma marcha contra o AB na terra, na terra onde o Pacheco é senador, na terra onde o Pacheco busca um futuro governo. O Pacheco vai ver a quantidade de pessoas na rua e vai ver a quantidade de votos. Então, essa lei passando na Câmara, certamente o Pacheco irá deixar passar porque o Bolsonaro fez uma jogada de mestre em deixar o Pacheco deslumbrado com tanta gente. Porque não tem ninguém no Brasil que leve tanta gente à rua como o Bolsonaro. E no dia 8, todos nós temos de ir. É aquele dia onde o Brasil vai às ruas por vida. Não é questão de direita e esquerda. Não é cai, é sai, supremo. Não é nada disso. É um propósito. O povo vai às ruas pro vida. Aí vai juntar a direita limpinha, vai juntar... Até a gente tem gente de esquerda. Aquele cara... O politicamente confuso... Fábio, o politicamente confuso... Quem é esse? O politicamente confuso é aquele cara que se diz pró-vida e vota pro PT. Ele é politicamente confuso. É igual o cara que é contra a liberação das drogas e vota pro PT. Então, o cara que politicamente é confuso. Por quê? Porque, cara, não dá. Porque se você vota pra ele, ele vai fazer isso acontecer. E você é contra isso. Mas eles continuam falando. Então, o Pacheco, a jogada do Bolsonaro... Por que o Bolsonaro não foi pro Rio de Janeiro? Por que o Bolsonaro não foi pra São Paulo? Ou qualquer outro estado do Brasil? Por quê? Brasília? Bolsonaro tá em Brasília. Por que ele vai pra BH? Você não tá entendendo? Porque, cara, o Bolsonaro não faz coisas por fazer. Tudo é pensado. Tudo é calculado. A política são cálculos. Tudo que um político fala, até mesmo os erros que o político comete, muitas das vezes são propositais, são jogadas. Eu falei pra você que a esquerda, ela é muito boa em fazer cortina de fumaça. Eu expliquei pra você que lá a ministra do Lula, que começou a viajar e gastar todo o dinheiro, torrar o dinheiro com viagens da FAB e com hotéis, quer dizer, usou os aviões da FAB e torrou o dinheiro em hotéis e tudo quanto é lugar. Quando o negócio tava pegando pra ela, uma das suas assessoras mandou um twitterzinho falando um montão de asneira no jogo do Flamengo. Toda a mídia, pum, focou na assessora dela e esqueceu ela. Quer dizer, boi de piranha. Não perceberam, foi um boi de piranha. Então, tudo que o político faz é pensado, é calculado. Então, o Bolsonaro simplesmente viu que ele precisa que o Pacheco veja a multidão de sua terra de senador. Muitas pessoas falam, Fábio, ele não é mineiro. Nunca disse que ele é mineiro. Eu tô dizendo que ele é senador por Minas. Então, ele é do senador por Minas. Então, ele quer o governo de Minas. E pra ele ter o governo de Minas, ele vai querer o quê? Passar essa lei, certamente, que tá sendo discutida hoje no nosso Brasil. Aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem mais aqui. Excelente. Tarcísio pede bloqueio de contas de sindicatos dos metroviários de São Paulo. Sensacional. É o precedente. Era uma manifestação que foi, de acordo com o tribunal, foi algo ilegal. E eles fizeram. E agora, o Tarcísio pede um bloqueio de contas pra que eles paguem o prejuízo que eles causaram. Sensacional. Sensacional. É assim que tem que fazer. Com a esquerdalha, não se brinca. Vamos lá agora ver o Nicolas Ferreira sobre isso. Antes de a gente passar pro Nicolas, você entendeu a jogada? Deu pra você perceber o que eu tô falando? Por que o Bolsonaro está indo para BH? Para que essa lei que tá passando na Câmara venha passar no Senado? Porque ele vai saber o quão popular seria o Pacheco ajudar a passar essa lei? Tá entendendo agora? Você consegue compreender? Essa é a jogada de mestre. Vamos lá. Nosso querido Nicolas, que rasgou. Lavou nossa alma. Eu já senti raiva da esquerda. Já fiquei indignado. Mas hoje eu senti nojo da esquerda. Eu sempre senti nojo. Nojo. Tem hora que muitas pessoas podem dizer que eu sou radical. Tem que ter um pouco mais de equilíbrio. não tem equilíbrio com quem chega aqui, se obede. E olha pro senhor, um homem de 72 anos, honrado. Homem de família, um homem que tem mais de 100 funcionários, que é a locomotiva aqui desse Brasil. Chegar aqui amanhã e a tarde inteira te acusando de crimes, de financiador, de atos golpistas, como que o senhor fosse quase elevado ao mesmo patamar do bandido que eles apõem o que é o Lula. Hoje eu senti nojo. O bandido que eles apõem o que é o Lula. Isso aqui você vê que cai por terra toda mentira da esquerda. Nessa mentira de que eles têm amor, compaixão, isso não existe. Esses militantes esquerdistas não têm compaixão, não têm amor com ninguém. É tudo mentira. Mentira. Eles vivem na mentira. Eles não querem ajudar a ninguém. Você viu que eu botei no vídeo de ontem o Lula chorando. E chorando. Mas só que uma imagem era de 2003 e a outra imagem era agora. O Lula falando a mesma coisa. Como se aquilo fosse realmente algo sério de verdade. Não. Era uma leitura gravada. Vamos lá. Nojo da cara de deputados e senadores aqui de esquerda. Nojo. Ah, eu também. Muito nojo. De pessoas que não têm a coragem de fazer isso a não ser aqui dentro. Porque quando anda na rua não tem coragem de andar na rua e fazer isso com o senhor. Eles não vão ter paz mais na vida. Vão ficar pedindo um iFood o resto da vida inteira. Porque não tem condição de parar em um restaurante, de andar de maneira correta. Como o senhor vai andar? Tenho certeza que lá em Sorriso o senhor vai ser aplaudido aonde quer que o senhor esteja. porque entrou aqui como o pai da soja mas vai sair daqui como um homem honrado. Um homem que ficou de pé. E pode ter certeza que grandes batalhas só vêm para grandes homens. E por isso que Deus vai te permitindo poder passar essa batalha aqui. Agora, enquanto isso, estão aqui discutindo um senhor de 62 anos de idade como se ele fosse um criminoso. Coloquei para mim, por gentileza, a prisão de quem foi revogada hoje? Do Marcola. Marcola, líder da principal facção de São Paulo, Marcola tem prisão preventiva revogada após 17 anos. Mas a esquerda está preocupada com o senhor aqui. Aqui a gente já explicou para você a questão do Marcola, que foi uma confusão. Vou botar um vídeo um pouquinho mais tarde, vou fazer um corte para você de um vídeo que a gente fez ontem, para você entender bem essa parte de três confusões criadas ontem pela própria esquerda para simplesmente tapar as boas notícias, as notícias que nós ganhamos para ajudar com as crianças. Nós ganhamos e ficaram pé da vida. Nós ganhamos, pensaram até em cancelar as eleições de tanta louquice que foi porque a direita simplesmente conquistou e agora não vão conseguir, a esquerda não vai conseguir doutrinar as crianças mais. Então, muita coisa boa aconteceu e eles tentaram apagar aquilo ali com confusões. Então, são três confusões grandes que foram criadas ontem e eu vou botar um corte para você assistir hoje mais tarde. Com o Bedim, que foi um financiador de artes terroristas, canalhas, canalhas, para mim é um bando de corja, corja que está aqui para poder tirar uma pessoa que tem uma comorbidade de aberto para poder ficar aqui pagando de democrático. Toma vergonha na cara de vocês, horas. Aí querem falar de financiadores? Vamos falar de financiadores, senador Magno Malto. Passa aí para mim por gentileza. Olha lá, quem financiou o pôr de Mariel em Cuba? 957 milhões de dólares do seu dinheiro. E olha lá quem foi a empresa responsável, Odebrecht. Passa mais um financiador aí por gentileza. Das linhas 3 e 4 do metodo de Caracas da Venezuela. Rasgou. 132 milhões também também de dólares. Rasgou. O responsável, Odebrecht. Passa mais um financiador aí para mim. Lá na Nicarágua. Olha só, uma coincidência. Todos esses países dominados por ditadores e amigos do Lula. Qual foi o valor da obra? 1.8. E lembrando aqui para o nosso querido deputado, não somente são amigos do Lula, receberam dinheiro do Lula, não pagam o que eles devem, foi um presente, digamos assim, e na eleição nós fomos proibidos de dizer que eram amigos do Lula. É isso aí que é o maior absurdo. Que é amigo do Lula, todo mundo sabe. Que tem fotinha abraçando o Lula, todo mundo sabe. O que ficou inacreditável é nós sermos proibidos de dizer o óbvio que Lula é amigo de Maduro e companhia. Não pode, não podia, agora pode. A verdade foi proibida de ser dita. Agora a verdade voltou a valer. Pelo amor de Deus. De dólares do seu dinheiro pagador de imposto. E qual foi a empresa responsável que era o Esgavão? Ainda bem que a Jandira não está aqui que senão ia até dar um pulo. depois pesquisem no Google aí. Jandira Queiroz Galvão, só vamos ver o que vai aparecer. Passa aí pra mim por gentileza. E acima de tudo, além de financiar obras lá na ditadura, você tem também o calote do bem, né? Venezuela, Cuba e Moçambique devem 2 bilhões ao BNDES, ao Brasil. Inclusive Cuba deu ainda de dívida charutos cubanos. Levamos fumo. O Cuba não pague, charutos seriam entregas como... Levamos fumo. Fumo. Vamos relembrar aqui, porque eu não tenho amnésia, como a senadora Damares disse, com relação a listas de financiadores, mas financiadores, sabe de quê? Da corrupção, de lavagem de dinheiro. Pode tirar da tela aí pra mim, por gentileza. João Vacari, vocês lembram, deputados do PT? João Vacari, ex-tesoureiro do PT. Paulo Ferreira, ex-tesoureiro do PT. Delúvio Soares, ex-tesoureiro do PT. Todos envolvidos em esquema de corrupção e lavagem de dinheiro. Paulo Bernardo, ex-secretário do PT. Cândido Vacareza, ex-líder do PT na Câmara. Delcínio Amaral, ex-líder do governo do PT no Senado. José de Seu, ex-ministro, chefe da Casa Civil do governo Lula. Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda do governo Lula. André Vargas, ex-presidente da Câmara dos deputados pelo PT. E o bandido Luiz Inácio Lula da Silva. Todos eles não querem e não querem preocupar, né? Nos black blocs, ninguém estava atrás para saber quem eram os financiadores. Quando saiu o diálogo cabuloso de um líder do PCC, ninguém foi atrás para querer colocar 17 anos na cadeia daquele vagabundo. Ninguém chegou lá e colocou o dedo na cara dele para poder falar que ele era um criminoso. Pelo contrário, os diálogos cabulosos ninguém agora sabe quem de fato conversou ou quem deixou de conversar. Mas isso não saiu da minha boca, não. Isso é o da boca de um criminoso do PCC que tinha diálogos cabulosos com o PT. Isso eles não querem investigar. Quer pegar um homem honrado. 72 anos para poder ficar fazendo vexatório aqui. Para poder ficar falando de mim, de vídeo, mas quer ficar fazendo vídeo com o senhor. Para poder expor a sua família. Falar que o senhor foi financiador de terroristas. Para mim, esquerda, não tem diálogo. Não tem diálogo com esse povo aqui, não. Todo bando de, sabe, de escroto que chega aqui e quer falar de democracia e quer falar e chega para o senhor e quer falar que o senhor é terrorista. Então, senhor, senhor Bedinho, fique tranquilo. Porque muitos aqui, e passa a última que eu vou acabar aqui agora, passa a última para mim que eu vou acabar. Agora acabou. Vamos lá. Tem muita gente que mente para o senhor dizendo que o senhor é mentiroso, né? Olha aí. Tem gente que mente para poder se eleger. Olha isso. Mas lá fora não tem coragem também de ser a mesma pessoa. parabéns, senhor. É um orgulho para mim e para todo o Brasil. Muito obrigado. Ai. Rapaz, como é que a Tramiqueira deve ter se sentido ali, né, cara? Meu Deus do céu. Aquilo ali foi um massacre. O massacre parece aquela goleada, né? Uma goleada. Olha só o que eu vi aqui, pessoal. Olha só isso aqui. Isso aqui é bom demais quando você vê os esquerdistas falando a verdade. Olha isso aqui. O funcionário esteve aqui em Fortaleza. Rapaz, o cara chegou aqui e parecia um pop star. Foi comer pizza no shopping center. Fez comício na rua. uma multidão de gente. Olha isso, meu Deus. Olha isso. Rapaz, o Ciro Gomes. E aí o nosso querido Marcos Rogério. Vamos lá. A oportunidade ética e moral de um relatório de quem assume uma posição de base de governo na condição de relatoria de quem manda chefe de gabinete se encontrar testemunha, chave no âmbito de CPI e de uma CPI que escolhe não ouvir o comandante da Força Nacional com todas as informações e as evidências que dispomos sendo parte central nesse processo investigativo. Indago qual o valor moral, qual o valor ético qual a autoridade de um relatório produzido no âmbito destas... Papel higiênico Papel higiênico. E vai ser produzido um papel higiênico Desde o começo dessa CPMI eu falei pra vocês que teríamos dois relatórios Um papel higiênico e um da direita Simplesmente assim. Falei pra vocês desde o começo do ano que nós teríamos uma CPMI que seria o sistema atacando Lula e Bolsonaro Esse é o sistema. E é o que você está vendo Falei pra vocês desde o começo do ano que a grande mídia começaria a apontar um canhão pro Lula Todos os dias agora nós temos uma matéria da grande mídia atacando Lula Fatos, fatos incontestáveis que nós estamos vendo Então tudo mostra que a jogada é essa Nós iremos vencer Precisamos, trabalhamos agora Vencemos uma grande eleição, uma das eleições mais importantes 2024 Vamos trabalhar muito mais do que trabalhamos agora Para que tenhamos aí 1500 eleitos E 2026 será o ano da nossa grande vitória Temos que pensar assim Temos que pensar lá na frente Ah Fábio, mas se Lula cair antes Pô, se Lula cair antes é uma surpresa agradável Tomara que ele caia para salvar o Brasil Mas a nossa meta do nosso canal sempre foi Entender que 2026 é a nossa meta De dar, de ter uma grande vitória Deus abençoe a todos vocês Que vocês tenham um dia maravilhoso Vejo vocês daqui a pouquinho Vou botar um corte desse vídeo De três coisas que estão confundindo você Você está meio confuso Você não sabe se isso é verdade ou mentira Não sabe o que realmente está acontecendo Vai ser um vídeo curto e rápido Um corte para você entender o que está acontecendo Tchau, tchau, te vejo daqui a pouquinho No vídeo dos três negócios Que estão confundindo você